A grande maioria dos traders não operaram no dia de hoje, muitas pessoas emendaram o feriado, foram pra praia, foram pro interior, foram viajar, e hoje, na maioria desses dias, quando acontece esse tipo de falta de liquidez, falta de pessoas operando, consequentemente, o mercado tende a ficar lateralizado. Porém, se você pegar em 2021, no dia 8 de setembro de 2021, você vai ver que teve uma movimentação enorme, o mercado teve um candle gigante de alta, porque o antigo governo ainda tinha, era o antigo governo ainda, nesses dias próximos ao feriado de 7 de setembro, tinha muitas movimentações, então o mercado era muito volátil. Porém, como hoje, a grande maioria das pessoas emendaram, quinta, sexta e final de semana, acabou que o mercado tendo pouco volume, e pouquíssimas pessoas operaram. Por exemplo, aqui em Curitiba é feriado, é feriado 7 e 8 de setembro, então o pessoal aqui de Curitiba não quer nem saber de operar no mercado financeiro, mas como nós somos traders, há muitos anos, eu e o Marcos, a gente não deixa de operar praticamente nunca. Então vamos a nossa análise de trade de hoje, mercado bem lateralizado, eu operei bastante hoje no mercado lateralizado, dando várias entradas com base em leitura de quenos, e também com base no oingo boingo, tá? Então, antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, curta, comente, e comenta aqui abaixo o que você operou no dia de hoje. Ah, Norto, não operei, só acompanhei, fiquei com medo de operar, quem é trader iniciante, nesses dias assim, é meio perigoso operar, tá? Pode ser que seja uma notícia no meio do pregão, e o troço azede mesmo, tá? Então, pra quem tá iniciando, eu recomendo operar, e um ponto muito importante, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, todos os links, o link do meu curso grátis de mercado internacional, tá? Clique ali pra você ter acesso, o link da corretora que eu indico pra operar, e claro, o meu telefone pra você tirar suas dúvidas e treinamentos também, tá certo? Então, vamos lá, pessoal, no gráfico do dia de hoje, no gráfico do miníndice, eu vou começar falando sobre o mercado brasileiro, pra depois nós falarmos sobre o mercado internacional, tá? Ele abriu com um gap de baixa relativamente muito significativo, né? Ele vem caindo desde quarta-feira, e abriu com um gap aqui de baixa, no dia de hoje, em relação ao dia anterior, um gap de mil pontos, né? Exatamente mil pontos, então um gap relativamente grande. Como quem me acompanha nas nossas análises, né, nós tivemos que o Angle Boeing foi bem eficiente na abertura de hoje. Como é que funciona o Angle Boeing? Tem um vídeo que eu falo como bater a meta nos primeiros 10 minutos de pregão, né? Mas eu vou resumir aqui, só pra gente fazer a nossa análise aqui bem completinha, tá? Como é que funciona? O segundo can do dia, ele rompeu a máxima do primeiro can do dia, no gráfico de 5 minutos. Então, no gráfico de 5 minutos, o segundo can do dia, que é esse aqui, ele rompeu a máxima do primeiro can do dia. E como as pessoas que viram, né, aquele vídeo, né, e você vai ver esse vídeo, você vai ver que, neste momento, seria uma operação de venda, tá? Com base no Angle Boeing, tá? Qual que vai ser o teu alvo? O teu alvo nessa operação é um indicador que chama-se VWAP, que é o preço médio do dia. Eu vou aumentar aqui o tamanho dele, vou mudar aqui a cor só. Vou deixar uma cor vermelha aqui e aumentar a espessura, tá? Então, esse aqui é a nossa VWAP. Então, o nosso alvo foi na VWAP. Então, quem operou com o Angle Boeing logo pela manhã, tá? É, deixa eu tirar aqui. Nós tivemos aí 150 pontos de gain, né, pessoal? Então, 150 pontos de gain logo no início, né? Logo no início do dia, primeira operação do dia, 150 pontos de gain. Então, o Angle Boeing é uma estratégia muito interessante, tá? Qual foi a outra operação que eu fiz? Eu vou adicionar aqui, pessoal, indicadores. Eu vou aqui em mais indicadores. Eu vou aditar a VWAP Band. Pra quem não sabe, né? Eu e o professor Massuda, a gente faz muitas operações com base na VWAP Band. E hoje, nós tivemos uma operação que foi muito clara na VWAP Band. Eu não utilizo o VWAP Band somente quando é dia de notícia. Hoje, nós não tivemos notícias importantes no mercado brasileiro, porque muita gente acabou emendando. Então, não era de notícia. Era um dia mais paradão mesmo, né? Então, aqui foi uma venda na VWAP Band. Eu procuro, né, sair geralmente na VWAP mesmo. Na VWAP do dia aqui, que nesse caso, chegou a estar dando mais ou menos 350 pontos. Então, essas foram as duas principais operações, as quais eu analisei de uma forma muito clara e objetiva, tá? Ou seja, fui direto ali, bateu o olho e já entrei, tá? Quais são as outras operações que, né, eu acabei fazendo? Fiz mais uma outra operação com base no estocástico lento, tá? Estocástico lento é um indicador muito utilizado para quando o mercado está lateralizado, tá? Eu vou apagar somente as VWAP Band aqui para não confundir um pouquinho, tá? Muita gente acaba confundindo IFR com a VWAP, com a estocástico lento. E IFR é somente mercado em tendência, viu, né, o caso, né? O estocástico lento é somente mercado lateralizado. Mercado como o dia de hoje, mercado que fica dentro de um caixote, que não sai dentro desse caixote, não movimenta nem para cima, nem para baixo. Um dia é relativamente perigoso, tá? Então, eu vou aqui em indicadores, mais indicadores. E aqui na parte principal já tem aqui, estocástico lento. Eu estou usando aqui, pessoal, a plataforma da Toro Trader, né, que é da corretora da Toro, que é a corretora que eu utilizo para fazer minhas operações no mercado brasileiro. O link dela também está na descrição aqui, para você abrir contas na corretora da Toro, tá? Eu vou só tirar a média do estocástico lento. E o estocástico lento, para quem não sabe, também tem um vídeo que eu falo sobre o estocástico lento. E aqui, pessoal, ele tem uma escala. Quando o estocástico lento está acima de 80, indica que o mercado está com excesso de compras. Ele pode começar a cair. E quando ele está abaixo de 20, indica que ele está com excesso de venda. Ele pode começar a querer, a reverter para uma possível tendência de alta. Ele está cansou de venda. Ou quando ele está acima de 80, ele cansou de comprar. Pode, sim, ter uma reversão. E ele só funciona quando o mercado está no dia de hoje. Um dia monótono, um dia lateralizado. Tá? Então, se a gente pegar aqui, quando ele estava acima de 80, foi exatamente nesta região. É um pouco perigoso operar ali, próximo a 2, 3 horas da tarde, véspera, né? Sexta-feira também é perigoso. Sexta-feira e depois de feriado, meu Deus do céu, dia complicado. Então, nesse caso, eu fiz essa operação justamente aqui. Porque ele acabou formando um martelo invertido, em uma região onde o estocástico lento estava acima de 80. Se a gente colocar o indicador VWAP Band, ele também está em cima da VWAP Band. Então, foram essas três operações que eu, Norton, fiz. Tá? Boingo, boingo, VWAP Band, e também a estratégia usando o estocástico lento quando o mercado está lateralizado. Tá, pessoal? Então, essas são as estratégias que eu utilizo quase que todo dia quando o mercado está lateralizado. Porque você tem uma confiança muito boa. O que eu posso esperar dos próximos dias? Possivelmente o mercado pode retornar lá para cima, para esse nível da VWAP anterior. É o bom filho, né? Que o professor Massuda fala bastante. Que é o preço voltar para a VWAP do dia anterior. É bastante pontos, quase 2 mil pontos, 1.700 pontos. Não é pouca coisa, mas há uma grande chance disso acontecer nos próximos capítulos de pregões aqui. Tá? Para quem operou já o mini dólar, a mesma coisa. Mercado lateralizado, usei única e exclusivamente o estocástico lento e VWAP Band. Não uso o oingo boingo, no mini dólar. Eu uso somente no mini índice. Somente. Nem SP500, nada. Tá? Então, eu vou vir aqui em indicadores, VWAP Band. E a VWAP Band está aqui localizada. Então, quando ele está acima de 80, você indica operações de venda. Quando ele está abaixo de 20, indica operações de compra. Eu não me arrisquei no mini dólar hoje. Tá? O mini dólar vem há muito tempo lateralizado. E eu já imaginei que sexta-feira ainda, depois do feriado, ia ficar mais lateralizado ainda. Então, eu não operei o mini dólar. Eu só vou começar a pensar operar o mini dólar quando ele começar a chegar para 4,80. Se ele chegar para 4,80, é claro. Ou 5,40, 5,50 para daí começar a fazer swing trade. Tem um vídeo que eu falo bem legal sobre swing trade no mini dólar. E eu opero toda semana swing trade no mini dólar. Eu fico posicionado de hoje para amanhã, de hoje para semana que vem. Porque tem a taxa de juros. E você ganha sem mesmo o mercado movimentar. Você ganha de qualquer jeito. Então, vale a pena conferir esse vídeo. Tá ok? Então, eu vou pagar aqui, pessoal. Todos esses meus indicadores aqui. Vou voltar para o mini índice. Então, é uma coisa bem interessante. Quem operou no mercado internacional? Eu vou utilizar aqui a plataforma da Ctrader. Que eu utilizo na corretora da Cefi. Que é a minha corretora de confiança. Para operar no mercado internacional. Aqui eu posso escolher o ativo que eu quiser. Eu estou com o EURSD aqui. E eu estou no gráfico Renko. Se você quiser, você pode botar em qualquer gráfico. Vou botar no gráfico de 5 minutos. Que eu, Norton, prefiro mais operar no gráfico de 5 minutos. Quando eu opero qualquer ativo. Isso sou eu. Tem muita gente que prefere... Vou aumentar um pouquinho o meu gráfico aqui. E esse aqui é o gráfico do EURSD. Eu vou colocar aqui também, pessoal. O S500. Que é o índice SP500. Aqui ele carregou aqui. Beleza? Nosso índice SP500. E aqui nessa plataforma. Está Ctrader. Tem a conta demo. Eu estou na conta real aqui. Na conta teste para vocês. Abri uma conta real só para vocês verem o funcionamento dela. E aqui você pode comprar. O micro contrato. O contrato cheio. O mercado. O limite. Você consegue colocar os indicadores também aqui. Bem legal também. Eu vou falar agora no vídeo que vai sair amanhã no canal da Wall Street. Sobre o indicador. Chama-se TWAP. Excelente indicador. Muito interessante. Ok? Então, nos próximos vídeos eu vou falar sobre esse indicador. Que é bem interessante para vocês acompanhar. Então, o mercado americano. Quem utilizou tanto o MetaTrader. Tá? Que está no caso do ouro. Se eu quiser bota o SP500 aqui. E quem utilizou também no Ctrader. É o mesmo gráfico. Então, se a gente analisar aqui. Por exemplo, o dia de hoje do índice SP500. A gente vê que o mercado também lateralizado. Até porque nós tínhamos feriado nos Estados Unidos essa semana também. Então, os dois mercados. Tanto o brasileiro. Tanto o mercado americano. Estão bem lateralizados aí. Tá? Então, é uma coisa relevante a gente conseguir analisar isso. Tá? Então, não teve nenhuma operação muito forte hoje. No SP500. Acabei não operando o SP500 hoje. Acabei nem analisando muito bem o gráfico dele hoje. Tá? Mas, ontem que foi feriado aqui no Brasil. Eu acabei operando o SP500. Foi 7 de setembro. Né? Foi um mercado em tendência de baixa. Acabei utilizando a estratégia de cruzamento em médias móveis. Ambas de nove períodos. Cada uma delas. Exponenciais. E uma delas deslocada um período para frente. É a estratégia que eu acho mais lucrativa com base em cruzamento em médias. Eu, Norton, utilizo somente ela. Duas médias móveis exponenciais de nove. E uma delas deslocada um período para frente. Tá? Utilizei o MACD. E o cruzamento em médias móveis com as duas médias de nove exponenciais. Foi bem eficiente no dia de ontem. Tá? Como o mercado brasileiro não abriu, resolvi operar no mercado americano. E hoje, acabei só o mercado brasileiro e acabei não operando o mercado americano. Tá? O mercado internacional, o mercado forex em geral. Tá ok? Então, bem interessante. Onde você pode procurar as próximas notícias, tá? Já o mercado internacional, as notícias, pessoal. O mercado europeu, né? O índice DAX da Alemanha sobe 0,14. FTC 0,49, que é lá do Reino Unido. Tá? O índice CAC da França 0,62 de alta. E o índice STOX 600, que são as maiores empresas lá da Europa, também em alta de 0,22. Tá? Mas o mercado europeu não teve muita interferência hoje no mercado internacional. Né? Nós tivemos o mercado, né? Deu petróleo subindo 0,59. O Brent subindo 0,71. O WTI subindo 0,59. O ouro, tá? Cai 0,01. Não cai nada, né? Tá praticamente sem movimentação nenhuma. Tá? E quem opera, né? Os pares EURSD, GEPUSD. Nós temos algumas movimentações, né? Nós tivemos o GEPUSDT. Com uma queda de 0,16%. E o Bitcoin, neste momento, se eu pegar aqui o mercado cripto, cai 0,09. Pro Bitcoin, a gente sabe que não é nada, né? E aqui o site Financial Times, bem legal. Aqui vocês podem traduzir pro português também. E aqui são as notícias que eu vejo. São notícias que tem a maior velocidade de informação. Então, esse site Financial Times, ele tem muita velocidade. É um dos mais rápidos, que traz a informação mais rápida também. Tá? Então, você pode traduzir o português e utilizar como notícias nos principais momentos. Tá bom, pessoal? Então, é uma coisa bem interessante. O que nós poderíamos esperar pra essa semana que vem? Tá? Eu vou pegar aqui o meu calendário com as principais notícias, pessoal. Eu vou pegar da semana que vem. Da próxima semana. Vou pegar aqui... Lembre-se, no dia 20 de setembro nós teremos a Super Quarta. Que vai ser daqui a duas semanas, Super Quarta-feira. Então, vou pegar aqui, pessoal. Deixa eu só pegar aqui. É, os Estados Unidos e Brasil, ok. Então, segunda-feira, né? No dia 11 de setembro. Não vamos ter nada nos Estados Unidos e do Brasil. Tá? É, terça-feira, às 9 horas da manhã. Teremos índice de preço ao consumidor, o IPCA, a inflação. Tá? Então, se a inflação vier bem acima da expectativa, o mercado tende a cair o mini índice. Por quê? Porque vai ter que aumentar os juros ou manter os juros que tá pra tentar controlar a inflação. Isso é ruim pro mercado. O mercado, ele tende a cair. Mas se a inflação vier bem menor que a expectativa, o mercado tende a disparar. O índice Bovespa vai disparar. Tá? Isso é praticamente, né? Uma unanimidade entre os principais traders no mercado. Tá? E na quarta-feira, teremos o índice de preço ao consumidor, lá dos Estados Unidos. Inflação americana. Tá? Mesma coisa. Vier muito acima, mercado embaixo. Vier muito abaixo, mercado acima. E, consequentemente, o mercado americano interfere no mercado brasileiro diretamente. O índice SP500 afeta diretamente o mercado brasileiro. Tá? O que muita gente fala. Ah, a comparação do mini índice e mini dólar, eles são opostos. Nada a ver disso. Isso não tem nada a ver. Não tem nenhuma base isso. Tá? Mini índice e mini dólar não andam ao contrário. Tanto é que a operação que eu, Norton, mais faço no dia a dia, tá? É comprar o índice e comprar o dólar, né? Pra quem me acompanha um tempo atrás, eu comprava o índice e comprava o dólar ao mesmo tempo. Né? Hoje, não faço tanto assim, mas fiz muito, né? Mas ainda continuo fazendo. Então, cuidado com isso aí, com as suas botas aí na cabeça de vocês, tá? Teremos também a quarta-feira, índice de preço ao produtor. Bem interessante também. Tá vendo? As varejas não é muito importantes. E na sexta-feira, na semana que vem, nos Estados Unidos, teremos o Confiança do Consumidor de Michigan. Nada muito relevante agora. Tá ok, pessoal? Então, tome cuidado. Dia de hoje, muito perigoso pra operar. Dia assim, depois do feriado, o pessoal emenda, é perigoso. Tende a ficar um dia lateral, porém, pode dar muitas movimentações. Tá ok? Então, pessoal, muito obrigado pra você que me assistiu. Se inscreva nesse curso gratuito. Deixei o link das corretoras aqui na descrição. E entre em contato comigo sobre qualquer dúvida. Comenta aqui abaixo o que você operou, como você operou, ou se você só acompanha o mercado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.